É um absurdo de caro dentista aqui nos Estados Unidos. Você não vai acreditar, tô fazendo um tratamento em que inclui limpeza, algumas coisas e também vou usar aparelho. E você não vai acreditar no valor não, tá? Já tô aqui, ó, que hoje eu vim buscar um aparelhinho que eu vou colocar, né, uma plaquinha pra fazer a limpeza. Eu tirei molde na semana passada, molde dos dentes, né, pra poder colocar essa plaquinha e eu vou te contar tudo nesse vídeo. Então se você é recém-chegado, já se inscreva nesse canal, faça a parte, vem comigo que aqui eu te conto tudo dos Estados Unidos. Vambora? Eu vou fazer um tratamento que eu precisava fazer há anos e eu sempre prorroguei. Por quê? Porque eu tenho dente de leite. E eu vou ficar banguela. Não vou, porque ela disse que vai colocar um trem falso. Eu tenho essa presa normal e essa é de leite. Pois é, só que primeiro, antes de fazer obturações, antes de fazer tudo, eu já vim fazer uma limpeza. Agora eu vou fazer o clareamento. O clareamento vai durar por duas semanas em casa, depois um dia aqui, que é um tratamento que dura por duas horas. Pois é. O caralho, gente, tá fazendo uma coroa. Olha ali. Por isso que é caro, hein. É muito caro. Já vou colocar duas economias de dólares, mais ou menos, cada uma, não? Eu não me lembro quanto. Olha, que incrível. Faz aqui na hora. O que eu vou pegar é como esse, invisível, pra fazer o clareamento desse dental amarelo. Ele falou que não ia recomendar tomar café, mas eu não consigo ficar sem café. Eu vou tomar vinho, eu falei, não tomo vinho. Vinho, tudo bem, mas o cafezinho, né? Difícil ficar sem um cafezinho. Tô aqui. Vamos ver. Vindo aqui, ela já viu a cor do meu dente. Falei, fia, pode pegar uma amarela que tiver aí, que eu tenho os dentes amarelos. E é esse aqui, ó. O clareamento. Os produtinhos do clareamento. Chama Cor Whitening. E eu vou conversar aqui com vocês e falar um pouquinho sobre o tratamento, né? Tudo que eu vou fazer e quanto que vai ficar. Misericórdia. A gente é deixando um rim, né? A gente deixa um rim pra cuidar do dente. Já estou aqui em casa, agora eu tô gravando com a câmera. Antes tava com o celular, né? Na rua, tinha esquecido essa camerazinha aqui. Eu amo que ela é pequenininha, sabe? Super fácil. E ela também tem microfone, então, pra falar melhor, pro áudio sair mais bacana. Pra explicar pra vocês, né? A bagatela que ficou, um tratamento bancário, não. Um tratamento dentário meu aqui nos Estados Unidos. Pois é, comando. Ficou a bagatela de oito mil dólares. Dentro do tratamento tá esse daqui. Essa marca é maravilhosa. Essa Cor Whitening. Que é um tratamento de clareamento, né? Eu primeiro fiz, né? De todo tratamento, o que que consiste? A limpeza. O clareamento. O clareamento é duas semanas com esse produto em casa. E depois, um dia, no consultório, por duas horas, eles fazem o outro clareamento lá. Então, são duas semanas de tratamento de clareamento, tá? Porque eu tenho os dentes muito amarelos, né? Amarelíssimos. Então, tanto que conseguir clarear, vai ser bacana. Depois disso, eu tenho duas obturações, porque eu tenho um dente mal feito aqui, bem no fundo. Que tanto que ele tá com massinha, massinha, tá até grudado com outro dente. Então, não dá nem pra passar fio dental ali. Então, ela vai tirar isso e vai colocar uma coroa. Você viu que incrível, inclusive? Quando eu entrei lá no consultório, tava sendo uma coroa, assim, construída. Ali na hora. Ela falou que é uma pedra. Eu fiquei, uau! E é lapidado o dente. Então, vai ser uma coroa aqui no fundão, pra tirar, né? Essa massinha, né? E fazer a coroa. E um aqui do ladinho. Então, vão ser duas coroas. Cada coroa custa um torno de mil dólares, tá? Pois é. Duas obturações que deu nesse e nesse. São duas carezinhas que eu tenho. E aí, vai fazer as coroas nele. Vai refazer o dente meu da frente, que está quebrado. Os dois dentinhos da frente estão quebradinhos. Vão refazer. E aí, comadre, eu vou tirar o meu dente de leite e vou usar aparelho por dois anos. Então, esses oito mil dólares é por tudo isso? Tá caro ou tá barato? Comadre, comenta aí pra mim. Por isso que eu vou ver no Brasil fazer. Eu até pensei, né? Porque eu já postei vídeo aqui pra vocês. Ano que vem eu tô no Brasil. Pensei de fazer lá. Só que como tem que colocar aparelho? Eu vou ter que arrancar um dente. Esse aparelho tem que ter molas que vai puxar o meu dente permanente. A minha presa permanente. Porque minha presa aí é de leite, uma delas. Eu tenho um dente de leite até hoje. É uma adolescente. Então, assim, vai ter uma molinha. Ela me explicou tudo comadre, com o aparelho. Mas aí, pra eu não ficar banguela, que eu fico Como é que eu vou aparecer pra escumada e banguela? Já não é muito bonita. Já não é provida de tanta beleza. Sem o dente, o trem vai ficar feio, né? A escumada vai embora do canal. Vai embora. Aí ela falou assim, não. A gente vai colocar um dente provisório. Como isso? Não sei. Como é que vai estar o dente provisório e o outro sendo puxado? Enfim, comadre ou véia, vou voltar a usar aparelho. Porque eu já usei uma vez. Velha também. Porque na minha infância, minha infância é uma pobreza desgramada. Você acha uma mãe coitadinha da minha mãe? Mãe solo. Com duas fias pra criar e um neto. Como é que minha irmã bem mais velha que eu já tinha filho? Também. Como que ela ia, né? Comadre, pagar a dentista pra mim, né? Então, agora, depois de véia, com 44 anos, vou usar aparelho e vou tirar dentro de leite. Porque na infância não tinha dinheiro. Depois a vida vai acontecendo. A gente sempre pensando em filhos, sempre pensando em casa, sempre pensando em todo mundo. Nunca pensando na gente. Falei, eu vou cuidar de mim. E o que eu achei interessante pra você que mora aqui, até no Brasil eu quero que você comente. Até já recebi as coisas aqui. Não, não tem meu nome, não. É feito um cartão. Aí ele passou lá meu nome, né? E conseguiu um crédito. Já chegou hoje em casa. Passou meu nominho lá. Deixa eu cobrir aqui. Olha lá, com o nome da Tâmara. E fez um cartão. Então, eu vou pagar em 24 vezes, sem entrada e sem juros. Achei maravilhoso. Ficou 24 de 300 e... Divide 8 mil aí, comadre. Acho que foi 336, se não me engano. Acho que foi isso. Só pra vocês, sim. Porque eu achei interessante mostrar isso pra vocês, né? Que eu também não sabia que existia aqui. Obviamente pode existir há anos. Deve existir há anos, mas eu não sabia. Tipo um financiamento, pra você poder cuidar do dente. Então, eu falei, nossa, que interessante isso. Eu falei, serve também esse negócio de financiar pra fazer uma plástica? Porque 8 mil, né, comadre? Nós já arranca as panças tudo aqui no Miami, né? Que aqui tem cada médico. E sabe qual que é a propaganda deles? Te deixo com o bumbum brasileiro. É, comadre, a nossa mulherada é bem vista, viu? É, e o povo vem e vem assim, ó. Americanos, tudo que moram no norte, brasileirada do norte, os hispana, tudo. Tudo vem aqui pra Miami fazer com os médicos, porque aqui estão os médicos tops. Aí eu falei, nossa, então esse trem posso usar pra financiar uma plástica? Ele, claro, você pode ir pra qualquer área da saúde. Plástica, implante, quem tem que fazer implante dentário, né? Óculos, tudo. Eu falei, uau, já gostei desse negócio, hein? Então, ó, dá as lipadas, hein? Arrancar o bracinho de lavadeira, de mamãe. Mas eu gostei disso, né? Porque parcela, né? E sem juros, bem. Tem injeção na testa. É ou não é? Aí, comadre, eu comecei então a fazer o clareamento ontem. Eu não aguentei ficar uma hora. Por quê? Acho que eu pus muito, começou a corroer minha gengiva, uma dor. Aí eu tive que tirar, passar enxaguante bucal e tudo mais. Então, eu fiz lá a plaquinha outro dia, com o formato do meu dente. Cair, eu chego, tem que pôr. Ah, tá na geladeira o negocinho. O clareamento e, ó, fincar na boca. Certo? Tem o de cima e tem o de baixo. Então, eu tô fazendo esse clareamento. Então, eu volto no dentista aqui duas semanas. Para fazer o clareamento pessoalmente. Aí vai fazer as coroas, vai fazer a restauração. E aí, depois, eu vou colocar aparelho. Então, me segue aí, me acompanha, porque vai vir tudo isso aí, eu mostrando tudo pra vocês. E eu gosto de falar, porque a gente tem curiosidade, né? Quando a gente não mora aqui, eu sei porque eu já assisti aí, assisto até hoje, né? Brasileiras que moram aí no mundo afora. E é legal saber quanto custa, se parcela, como que funciona. Tem um amigo que mora aqui ou tem alguém que precisa fazer um tratamento dentário? Compartilha com a madre. E se precisar de informações, o nome dentista, não tem parceria não, mas eu sempre indico, coisa boa, eu sempre indico. Me chama lá no Instagram, no direct, fala, Tamara, eu vi lá que você tá fazendo o tratamento, achei bacana. Me passa o telefone? Aí eu passo. Você vai lá, você faz o orçamento e aí você faz o financiamento, certo? Isso aqui é um trem pra sensibilidade, se eu tiver. Mas como eu comecei ontem e não consegui ficar muito tempo porque machucou, hoje eu vou pôr menos produto, né? Em cada dentezinho e vou ficar porque eu preciso fazer isso por duas semanas. Então eu quis compartilhar com vocês que eu acho interessante a gente ficar sabendo, né? Quanto que custa, como que funciona e tudo mais, certo? Então é isso. Espero muito que você tenha gostado. Se gostou já sabe, compartilhe em suas redes sociais, me siga, que não esqueça, hein? Acione o sino das notificações que às vezes o YouTube não te manda um vídeo. E comenta, nem se for um emoji. Manda um coraçãozinho pra comadre. Curta e deixa um coraçãozinho no comentário. Porque o YouTube vai entender que você quer receber meus vídeos. Então muitas comadres estão chegando agora nesses vídeos e falam, nossa, quanto tempo, nossa, não sei o quê. Porque acompanhava, tava aqui, mas acabava às vezes não interagindo o YouTube e falava, ah, não quer ver, é comadre. Coloca aí, comadre, que você quer me assistir sim, tá bom? Grande beijo no seu coração, comadre. Até o próximo vídeo. Fui!